Falei com suave, ó Só encostar E aqui se atira, né? Tô freando ainda, ó Solta Bem mais rápido Reto aqui, freio Entendi, bem reto Tenta botar três ali Não vou botar Eu botei já, várias vezes Tem que sair preso, eu acho Tem que Ó, bota Mal encostei, ó Baixar as vibras atrás, tá muito traseiro Só encosta, ó E vai Ele vai cagado na volta Ele não abre É meu amigo, ele não sabe andar Deu vermelho Será? Vermelho Porra, essa tava muito boa, meu Ui